Música Santos Motofilmador na área Palavra e Glória do Senhor Jesus Sempre Segunda-feira hoje Vamos que vamos Espero que Os irmãos que Que tenham ido Para o templo no domingo Passem a semana salgando Porque nós somos o sal da terra A luz do mundo Por que eu estou falando isso? Porque ontem mesmo No domingo eu estava refletindo sobre isso Poxa, não é possível Digamos assim Que não tenha Um irmão, uma irmã Cristo Jesus Numas repartições públicas Que tenham vontade De servir a Cristo Com o seu dia a dia Está entendendo? Como assim irmão? Ela está ali no NSS A mulher está ali no NSS O funcionário Né? Funcionário Funcionária Seja um homem ou seja uma mulher Disposta ali A servir ali A ajudar o próximo Sendo um cristão Verdadeiro Sendo uma cristã Verdadeira Está ali no hospital Público Ou particular também Ali disposto ali A salgar ali A ser o sal ali Não, eu estou fazendo isso Eu estou atendendo bem Eu estou servindo bem Porque eu sou um servo Do Senhor Jesus Porque eu sou uma serva Do Senhor Jesus A mulher está ali E está No atendimento bom É uma médica boa Porque é uma médica cristã É um médico cristão Ah, você está no seu dia a dia Como policial Ah, você foi para o culto ontem Né? Sábado Domingo Ontem foi domingo Na segunda-feira Você está sendo Um policial cristão Fazendo o certo Não está Fazendo nada ilícito Buscando fazer nada ilícito Está entendendo? Ah, o fulano é bonzinho Não Sou bonzinho Não Eu sou cristão Eu sou um servo Do Senhor Jesus Ser servo O que significa ser servo? É ser um escravo É servir Tudo que o Seu mestre Nosso caso O Senhor Jesus Mandar Temos que fazer Como um bom servo Como um bom servo Né? Então Eu fico meditando Eu estava meditando nisso Poxa Os templos Estão cheios E cadê todo mundo Na rua E salgando? Cadê os servos Do Senhor Jesus Policiais? Cadê os servos Do Senhor Jesus Os médicos? Cadê os servos Do Senhor Jesus Os funcionários públicos? Sejam eles De qualquer repartição Que seja Né? Porque o NSS É horrível O hospital Público ali É horrível Pô Tem ninguém lá Disposto A salgar A viver O evangelho Puro e verdadeiro Entendendo? É isso que eu fico Às vezes Meditando Vou dar um Pause aqui na fala Para poder passar por ali Essa é a pequena reflexão Eu sei que Vocês não veem o vídeo Até o final Eu estava olhando até isso Não ia falar nada não Mas deu vontade de falar agora Estava olhando Que no Youtube Tem como a gente ver A taxa de De visualização O tempo Que a pessoa viu Tem vídeo meu que Tem 30 segundos A pessoa viu Tem comentários também De alguns vídeos Que nem aparece A pessoa comenta Eu tento responder Apareceu que alguém comentou Mas aí por que? A pessoa passou tão rápido E falou Que o Youtube Ele nem Acredita Não sei Como é que eu posso dizer Vou falar assim Nem acredita Como se teve De uma visualização Entendendo? Então Eu espero que Gostem do vídeo Estou sempre trazendo Uma mensagem Vou estar sempre trazendo O intuito do meu canal É esse É dar É dar uma evangelizada Não é pregar instituição Denominação E sim a palavra Tá bom? Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Até o próximo vídeo Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau